Pois bem, eu gravei um vídeo polêmico falando sobre booktubers, bookagrams e etc. E mostrando que você pode emburrecer bastante lendo livros. E algumas pessoas me perguntaram, pô, eu nunca li nada na vida, eu nunca li nada, por onde que eu começo? E isso é uma pergunta muito subjetiva, pelo seguinte motivo. Se você nunca leu nada, você nem sabe qual que é a sua vocação. Você nem sabe se você tem a vocação intelectual. Mas não obstante, se você lê, mesmo que você não tiver a vocação intelectual, você pode se formar enquanto ser humano. Você pode formar alguma coisa sobre o que você pensar, sobre o que você falar sobre o mundo, etc. E o primeiro passo é você saber se você tem a vocação da vida intelectual. Então, A Vida Intelectual do Anton Sertilanges é um livro inicial, a gente está fazendo a leitura aqui no canal. Inclusive, eu tenho que continuar essa leitura. É um dos livros que estão pendentes aí, terminar a leitura comentária. Posteriormente a isso, se você sentir que você tem a vocação intelectual, eu recomendo ler O Trivio, da Irmã Miriam Joseph, que é o livro que vai te ensinar a pensar. Vai te ensinar o que é educação clássica, por que é importante estudar lógica, gramática e retórica, qual é a função da linguagem. Vai te dar uns conceitos de filosofia, de metafísica, que são importantes para você organizar o seu pensamento. Te mostra o que são falácias retóricas, te mostra o que são silogismos. E é um livro que, por exemplo, a gente não aprende lógica na escola, a gente não aprende retórica na escola. Nos Estados Unidos aprendem. A gente aprende gramática na escola, mas só gramática normativa. A gente não entende o porquê da gramática normativa. Então, esse é um livro que vai te dar os porquês. Isso daqui é muito importante. Também é um dos livros fundamentais. Deve ser o primeiro livro que você tem que ler para começar qualquer vida intelectual séria. É esse. Depois disso, se vocês quiserem, também tem o trabalho intelectual. Esse é do Jean Guiton, que ele vai falar sobre, propriamente, a produção de conteúdo intelectual. Não significa que você vai produzir a partir daí do nada, mas ele vai falar justamente do processo criativo intelectual, que vai ser importante posteriormente para o seu desenvolvimento de coisas escritas, de escritos seus. Meu cachorro sempre começa a latir quando eu vou gravar vídeo. Impressionante. Partindo daí, o que mais a gente vai estudar? Esse livro aqui é um pouco extenso, mas é um livro de cultura geral, do Dietrich Schwanitz, que ele vai te dar um panorama geral da cultura humana. Então, ele vai te dar um panorama da história, vai te dar um panorama da história da filosofia, vai te dar um panorama da literatura, da literatura universal, etc. Ele vai te dar, vai te introduzir ao mundo, basicamente. Ao mundo da cultura humana, ao mundo do ser humano, ao mundo, até diria renascentista, mas não, à cultura do mundo. Basicamente, isso daqui, lógico que ele não vai aprofundar tanto nas questões, mas ele vai te mostrar um panorama geral do mundo para você ter uma cultura básica, para ser minimamente culto. Posteriormente a isso, tem leituras mais tranquilas, como Conflito de Visões do Thomas Sow, que ele vai falar das disputas ideológicas, ele vai formular tipos ideais, das maneiras que as pessoas veem no mundo, e não necessariamente é com o conceito de direita e esquerda, mas é propriamente a visão que a pessoa tem, especialmente da antropologia, da humanidade e dos limites da razão humana. Isso daqui é muito importante para você ter uma base da origem das ideias das pessoas. O começo, né? Incipientemente. Tá. Aí, você não está muito acostumado com literatura, mas quer começar a formar o seu imaginário com literatura. Um livro muito tranquilo para você começar, o Hobbit, do Tolkien, que é um livro que introduz a Terra-média, a história da Terra-média em uma linguagem acessível. É um livro para crianças, mas tem mensagens que não são só para crianças. E é para você começar a formar o seu imaginário de possível, etc. Porque isso daqui, a base de todo pensamento humano, começa na formação do imaginário, na formação de imagens mentais das coisas, que são representadas, certo? Se você se interessar, ou quer saber se você se interessa por filosofia, tem Filosofia e Cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos, que a gente está fazendo o leitor aqui no canal. Isso daqui é... não, isso daqui é Metafísica. Tá aqui. Filosofia e Cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos. Ele vai te expor aqui conceitos iniciais de filosofia, conceitos fundamentais. Também tem o Convite à Filosofia do Henrique Huberti. Ele vai também te dar um panorama geral, super curtinho. Olha o tamanho desse livro, certo? É um livreto aqui, né? Realmente só uma exposição, um convite ao filosofar, certo? Basicamente. Esse daqui, o Saber dos Antigos do Giovanni Rale, vai falar da sabedoria da filosofia clássica. Ô, caramba, meu cachorro não para de latir. Eu não vou regravar, não. Eu vou gravar com ele latindo mesmo. Saber dos Antigos, certo? Que basicamente vão ser pílulas de sabedoria contra as tendências da modernidade. Que vai te dar também um gostinho do que vão ser os diálogos platônicos, que vão ser Aristóteles, etc. Beleza. Aí você quer realmente começar a se aprofundar. Então, eu já estudei essa teoria dos silogismos nutríveis. Ainda tem muita coisa a aprender. Qual o livro que você me recomendaria para começar a entender o processo de cognição humana? E aí é um livro de um autor bastante polêmico, mas que, não obstante a sua produção intelectual, é muito superior à sua vida de comentarista público, que é o Aristóteles em Nova Perspectiva do Lado de Carvalho, que é um livro que vai falar sobre como a cultura humana se forma, primeiro na construção simbólica, depois na construção, que é a construção poética, a construção simbólica, criativa, que vai do discurso do possível, depois vai para o discurso do verossímio, que é justamente o discurso retórico, e você parte de uma certa verossimilhança da possibilidade, mas que é uma verossimilhança menos compromissada com a realidade, por uma verossimilhança mais voltada às opiniões que as pessoas têm comumente, que serve para fazer uma pessoa tomar uma atitude, tomar um determinado curso de ação, convencer uma pessoa de alguma coisa. O terceiro vai ser a dialética, que justamente é o confronto de ideias, a discussão, e o quarto vai ser a lógica analítica, que é o discurso científico, basicamente. Então você vai ter esses quatro estágios do discurso humano, e esses quatro estágios vão refletir basicamente o processo de escalabilidade do conhecimento humano. Então você vai do primeiro do possível, depois, por mais que é verossimil que visa uma ação prática, depois do verossimil que visa uma ação prática, você vai para o discurso mesmo daquilo que é mais plausível, o confronto de ideias, que basta você aceitar os princípios da prova lógica, e o último discurso, que é justamente você tem uns princípios que são quase impositivos da realidade, e que se falhar na demonstração, voltamos ao discurso dialético. Essa é basicamente a teoria dos quatro discursos. Esses quatro discursos, em vários contextos, eles se interpelam, mas alguns sempre predominam em relação aos demais, e isso está relacionado com o contexto histórico e com o nível de formação entre oito das pessoas, não obstante, certo? Então tá, a gente já desenvolveu bastante essa questão, e outras coisas que vocês podem ler, outros livros mais fáceis, como por exemplo o chamado da tribo do Mário Vargas Llosa, que eu também acho que citei no áudio, que é justamente um livro que fala sobre a posição tribalista e sectarista de certas filosofias políticas. Então, aqui é um livro também mais tranquilo, para quem não tem ainda tanto conhecimento, para te dar alguma base das discussões políticas, que eu não acho que são as discussões mais altas que alguém pode ter, mas já é um nível de discussão. sobre a economia, que é a minha área, eu já tenho um vídeo sobre isso, eu não vou recitar aqui os livros de economia, eu não vou me parafrasear, eu vou simplesmente deixar isso para quem tiver interesse nessa área específica, para estudar matemática, eu recomendo a série Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Yese, que eu já citei várias vezes aqui, que eu chamava de Guidorize, porque eu confundia com o curso de cálculo do Guidorize. Tem livros específicos, de matérias específicas, como História, tem a coleção de História da Cambridge, que é História Concisa, que tem História Concisa do Mundo, História Concisa dos Países, História Econômica Geral, do Saiz e Saiz. Assim, em termos de História e de outras matérias, dá para a gente se aprofundar paulatinamente. Agora, História da Filosofia é importante vocês estudarem, porque quando vocês querem realmente se aprofundar, para vocês terem contato com as principais ideias, mais ou menos como elas funcionam, e depois irem para as fontes primárias. Isso aí é de fundamental importância, você ler as fontes primárias. A de sua das fontes primárias. Se você quiser ser só introduzido em alguns conceitos e debates gerais da economia, também tem o Fato de Falácia da Economia do Tomassol, tem o Freeconomics, também que está aqui atrás, porque eu separei ele dos meus clipes para não pegar traça, porque eu tive um certo probleminha com traças, enfim, cara, base mesmo é isso. O direcionamento você vai tendo conforme você vai lendo, conforme você vai tendo contato com a literatura. E, como tudo tem um atalho, ah, esqueci de falar algumas coisas, como a gente estava falando de aprofundamento, certo? Aí, lógico, na teoria dos quatro discursos do Aristóteles, você lê primeiro a poética, depois a retórica, depois o órgano, que vai ter os tópicos, que é basicamente a parte da dialética, e, além dos tópicos, você vai ler a parte dos analíticos, anteriores e posteriores, que vai justamente falar da teoria acilogística. Aprofundamento em lógica, especialmente lógica formal, e a compreensão dos fundamentos da matemática e da formalização, isso é, da tradução para a linguagem artificial, dos princípios silogísticos, etc., e de outros princípios, porque a lógica proposicional clássica vai muito além dos silogismos, você tem Introdução à Lógica do César Mortari, é o único manual que eu usei, eu não posso recomendar outros, porque, apesar de muitas pessoas recomendarem outros, esse é o único que eu utilizei, e ele me deu uma noção bem ampla disso daí. Em relação à gramática normativa, os livros que eu tenho e que eu venho lendo, de gramática normativa, isso daqui é a gramática latina, peraí. É, a gramática metódica da língua portuguesa, do professor Napoleão Mendes de Almeida, sim, é um calhamaço, não obstante, é um livro que vai te ensinar, justamente nessa via que a gente veio aprendendo, vai te ensinar figuras de linguagem, vai te ensinar uma série de estruturas gramaticais, as funções das palavras nos contextos, a função sintática, a morfologia, as ideias que as palavras exprimem, etc. E o porquê delas serem assim, assim como a gente aprende no tribunal da Irmã Miriam Joseph. Então, aqui, linda essa edição aqui do Centro do Bosco, com camões na capa, inclusive, quem quiser estudar latim, também eles têm, a gramática latina também do professor Napoleão Mendes de Almeida, é um dos maiores gramáticos da história do Brasil. Aqui é o Cícero, Camões e Cícero, basicamente, que são os dois maiores expoentes da epopeia de cada uma das suas respectivas línguas, basicamente. Camões, Camões aqui na gramática da língua portuguesa e Cícero na gramática latina. Respectivamente, a língua portuguesa e a língua latina, a língua do Império Romano. É isso. Certo? Se você não quiser estudar latim também, se você quiser só estudar português, não tem problema. Eu também tenho... Eu não sei onde eu deixei o Rocha Lima aqui. Os livros aqui estão tudo meio que bagunçados, né? O Rocha Lima está aqui. Tem o Rocha Lima, que é a gramática normativa da língua portuguesa, também a revista de acordo com o novo acordo ortográfico também. É muito interessante. Eu não posso recomendar mais nada de gramática, porque eu não tenho nenhum outro livro que eu tenha lido para recomendar para os senhores a respeito disso. Retórica do Aristóteles. Retórica do Aristóteles. Para desenvolver mais a questão da capacidade retórica, entender o que é um ente-mema, que é um quase-cilogismo, onde sempre tem uma premissa oculta. E isso também serve para você expor as falácias. erísticas, entender em que âmbito do discurso as pessoas estão. Eu não vou ficar pegando toda hora aqui, porque tem vários livros aqui que seriam interessantes de recomendar para os senhores, mas não obstante, é isso. Se você quiser ter uma base de economia, eu recomendo muito que vocês vejam a minha playlist sobre recomendações de leitura para economia. Eu tenho uma versão mais antiga, uma versão mais nova, mais enxuta também. Eu acho que é isso. Depende muito do que você quer estudar. Eu não posso... Isso daqui é um panorama geral para você tentar se encontrar. E, não obstante, inclusive, tem mais um canal aqui que eu vou ter que recomendar para os senhores. Tem alguns canais do YouTube que eu posso recomendar para vocês. Eu assisto, ou assistia, que são interessantes para vocês terem uma formação nessas áreas que eu estou falando para vocês. Então, beleza. A gente tem aqui, inicialmente, o canal Olá Bocos, que é o canal da Débora, inclusive que eu sou inscrito e membro dela, que é um canal que vai te dar uma formação literária. A Débora, ela é uma traça de literatura, basicamente. Ela fala, às vezes, aborda também alguns assuntos mais... alguns assuntos mais filosóficos dentro da literatura, aliás, comumente ela faz isso. E ela fala de alguns assuntos polêmicos, por vezes. Mas a Débora aqui é um canal que vai te dar muito bem uma formação literária. Ela vai te passar recomendações de leitura. Ela também tem a Academia Bocó, mas a Academia Bocó foi fechada, infelizmente, em que ela fazia aulas... Inclusive, ainda tem essas aulas sobre livros específicos, que você vai lendo partes desses livros e depois existe uma discussão em cima daqueles capítulos. É bem interessante. É um clube do livro bem interessante que a gente fazia, intimamente. Mas que agora a gente ainda tem acesso, mas que vai ser descontinuado, infelizmente. É realmente uma perda. Mas acompanhe o canal dela, porque vocês vão adquirir um grande conhecimento do imaginário. Vocês vão começar a ter mais contato com essas discussões. Como eu falei, a Débora é a única pessoa... a única booktuber para quem eu passo o pano, como eu falei no último vídeo. E é justamente porque ela só lê coisa boa, basicamente. Depois tem o canal do Aldrin. O canal do Aldrin, especialmente... Inclusive, eu tenho que continuar a minha... a playlist aqui, ó. E aí, gente? Tá, isso daqui é a playlist de História da Filosofia do Giovanni Reale. Inclusive, eu tô com os três volumes aqui. Que ele vai abordar autor por autor, contexto por contexto. Ele vai falar do contexto da época. Inclusive, eu tava reassistindo o de Aristóteles dele há um tempo atrás. Vai falar das tradições herméticas, do surgimento da gnose pagã e das primeiras seitas gnósticas cristãs, etc. Ele vai falar da Escolástica, vai falar da Patrística. É muito legal. Ele tem uma abordagem vasta. Faz uma grande explicação, e até às vezes com esquemáticas acerca dos autores que são tratados pelo Reale. Eu tenho o Manual do Reale, eu uso o Manual do Reale. E, não obstante, o canal do Aldrin é um canal muito interessante. Ele faz leituras também de livros da Escolástica, da coleção Escolástica. Faz leitura dos diálogos platônicos, inclusive, também é uma coisa que eu devorei. É que alguns aqui eu voltei a assistir de novo, né? Você clica pra dar play de novo. Então, a contagem dele volta, mas eu vi todos os diálogos platônicos aqui. Daqui é muito legal também que o Platão faz uma crítica literária quase no estilo da poética do Aristóteles, embora não de maneira tão sistemática quanto o Aristóteles. Semestre platônico, originalmente era o nome, né? Mas aqui tá a leitura dos diálogos platônicos. Ele, o Lucas Belo e o canal Resenha Forense, do nosso amigo Marcelo, fizeram todas essas leituras de importantíssimos diálogos platônicos. Eles ainda não chegaram no Timeu e na República, e também não leram o Parmênides, que são diálogos mais avançados, mas existem muitos diálogos importantes e alguns diálogos até divertidos pra você começar a pegar o gosto pela literatura filosófica e justamente pela dialética, pelas disputas dialéticas, certo? Também tem sobre resenha literária com o Mirthia Eliade, muito interessante também. Cara, tem muita coisa legal nesse canal. Esse daqui é um dos canais que eu mais gosto do YouTube, tá? Isso daqui é um meu xodózinho, cara, o canal do Alden. Vira e mexe, eu tô lá, comentando em lives. Bom, vamos falar de gramática, né? Bom, Lara Brenner, sem sombra de dúvidas, ela também vende cursos separadamente, né? Se você quiser ter um aprendizado sistemático. Mas ela é professora de gramática, ela é formada em Direito, o pai dela é professora de gramática, ela tem muito também, um vasto conhecimento, e ela tem um conhecimento literário muito interessante. Então, assim, não apenas pra você estudar gramática, mas é interessante pra você também ter uma formação literária da sua língua pátria. É muito interessante acompanhar aqui o trabalho da Lara Brenner e, de repente, até mesmo adquirir um produto dela também. Tô fazendo comercial de graça porque ela merece. Questão de lógica, né? Nós temos o canal do nosso amigo Nicolás Ferreira, o grande Zap. O Zap, ele tem playlists de silogismos, inclusive eu comecei a ler o livro do César Mortari por causa dele, né? Então, ele fala de provas lógicas, ele fala de diversos ramos do cálculo proposicional clássico, de lógicas de outras estíricas como lógica modal, né? Então, você tem aqui, lógica clássica, tudo bem que isso daqui é uma subcategoria também, né? Lógica de primeira ordem, lógica proposicional. Aí, você tem o cálculo proposicional clássico, então, ele tem uma playlist que ele vai, do começo, ao fim de cabo a rápido, da formalização lógica. Isso daqui é muito importante se você for estudar matemática a sério, tá certo? Em relação à matemática, tem o canal Equaciona, do professor Paulo Pereira, professor de matemática também. Aqui é interessante que você pode pegar desde os fundamentos mais básicos da matemática, tem cálculo 1, cálculo 2, tem matemática financeira, tem matemática aplicada à economia, que também é um canal muito interessante para você desenvolver o raciocínio matemático, certo? Ele tem muita paciência, ele faz os cálculos bem devagar, às vezes tem algumas coisas que eu já sei, que eu fico meio entediado dele tão devagar, mas é bom, principalmente para quem tem dificuldade, esse cara tem uma didática sensacional também, que eu estou fazendo comercial de graça para ele. E lógico, como eu falei no vídeo sobre economia, tem muita playlist de aula de universidade, você tem acesso de graça da sua casa, basta você ter força de vontade em um caderno, força de vontade é difícil, mas basta você ter vergonha na cara em um caderno que você consegue estudar uma série de coisas. Mas o importante, se você quiser realmente ter uma vida de estudos, não só uma vida de leitora, mais uma vida de estudos, é importante que você faça um roteiro de estudos, para você seguir um plano e você seguir, às vezes até uma rotina, porque se você segue uma rotina, fica mais fácil para você se acostumar a estar sempre estudando. Mesmo que seja uma rotina inicialmente muito leve, mas você começar a se habituar, até se você fala, porra, eu não consigo prender a atenção na leitura. Primeiro é porque você fica viciado em celular, muito provavelmente, ou em outras atividades, ou nos seus momentos de lazer que você podia reduzir um pouco, para estudar mais. E, cara, mesmo se você tiver dificuldade de concentrar, a questão da atenção, a retenção de atenção, ela é um exercício contínuo, até o momento em que você passa realmente a ver o propósito daquilo, e que simplesmente fica muito mais fácil de você reter a sua atenção nos estudos. A atenção, você treinar, você não nasce com atenção. Não é, eu tenho atenção, eu não tenho, e vou desistir de tudo. É isso, acho que não tem muito mais o que eu ficar recomendando aqui, tem algumas coisas mais de leituras de lazer também. Eu não sou contra a leitura de, a leitura para entretenimento, eu não acho que você deva fomentar o seu imaginário com coisas baixas, como obscenidades, como eu muito bem critiquei no vídeo anterior, mas eu acho que sim, você deve ler, às vezes, um HQ, um mangá, um HP Lovecraft, pô, para dar uma relaxada e não ficar só lendo coisas maçantes o tempo todo, entendeu? Às vezes até tem um certo ócio criativo, que às vezes você está se divertindo com alguma leitura e você tem um insight super foda, uma figura de linguagem que você tirou, né? Então, a vida intelectual, ela não é tão fácil de você começar, mas a partir do momento que você engrena, você começa realmente a, compreender essas coisas, né? O quadrívão, por exemplo, que eu falei do trivão, né? O quadrívão, ele é mais para você pegar uma intuição numérica, eu não acho que ele seja tão necessário quanto o trivão, apesar dele ser importante para você pegar uma intuição filosófica do pitagorismo e outras coisas que vão ser necessárias de repente para você compreender melhor o Platão e etc. Mas, não obstante, é isso, eu não vou me estender muito mais aqui, eu acho que eu já me estendi demais isso daqui. Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dúvidas nos comentários, ativem o sininho das notificações e fiquem todos com Deus. É isso, forte abraço.